Música Desde 2011, quando foi criada a Lei de Acesso à Informação, os órgãos federais responderam 90% dos pedidos. Este é um dos assuntos de hoje do programa Avanços e Desafios, que vai ao ar logo mais às 8 da noite aqui na TVNBR. O entrevistado é o ministro da Controladoria Geral da União, Jorge Age. Criou-se a Lei de Acesso à Informação, que colocou o Brasil ombreado com os países mais avançados do mundo também, em matéria de pedido de acesso específico. Ou seja, além daquilo que o governo já divulga no portal espontaneamente, porque nós achamos que é importante divulgar aquilo, agora tem o outro sentido. Aquilo que o cidadão, X ou Y, quer conhecer. Ele quer conhecer o documento tal, que nós não tínhamos posto na internet. A Lei de Acesso à Informação lhe dá esse direito. O que é 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 o que